Capítulo V. Grande Plenário Artigo 29. O Grande Plenário, órgão deliberativo específico do Conselho Federal de Odontologia, é constituído pelos membros efetivos e suplentes do plenário, na forma do artigo 5º deste regimento. Parágrafo 1º. O Grande Plenário funcionará com qualquer número, desde que estejam presentes, a maioria absoluta de seus membros. Parágrafo 2º. Poderão ser integrados ao Grande Plenário, na qualidade de convocados ou convidados, para participarem de seus trabalhos, sem direito a voto, outras pessoas a critério da diretoria. Parágrafo 3º. O Grande Plenário funcionará com a mesma estrutura contida nos artigos 14 e 15 deste regimento. Capítulo VI. Assembleia Conjunta Artigo 31. A Assembleia Conjunta, órgão deliberativo específico do Conselho Federal de Odontologia, é constituída pelos membros efetivos e suplentes do plenário, juntamente com os presidentes dos conselhos regionais, na forma prevista no artigo 10 deste regimento. Parágrafo único. A Assembleia Conjunta funcionará na forma contida no artigo 29, e seus parágrafos. Capítulo VII. Comissão de Tomada de Contas Artigo 32. A Comissão de Tomada de Contas, é um órgão assessor do plenário de caráter consultivo fiscal. Artigo 33. Integram a Comissão de Tomada de Contas 03 conselheiros eleitos pelo plenário, em escrutínio secreto, por maioria de votos. Parágrafo 1º. A eleição e a posse dos membros da Comissão de Tomada de Contas, bem como de seu presidente, deverá ocorrer na mesma sessão, em que for eleita e empoçada a diretoria. Parágrafo 2º. Os mandatos dos membros da Comissão de Tomada de Contas, são coincidentes com os dos membros da diretoria. Parágrafo 3º. É incompatível o exercício simultâneo de cargo da diretoria com de membro da Comissão de Tomada de Contas. Parágrafo 4º. Ficam impedidos de integrar a Comissão de Tomada de Contas, os exemplo-membros de diretorias, cujas contas relativas às suas gestões, ainda não tenham sido aprovadas pelo plenário, ou tenham sido apenas parcialmente, ou com restrições. Parágrafo 5º. A Comissão de Tomada de Contas poderá ser integrada, no máximo, por 01 suplente do Conselho Federal. Artigo 34. Compete a Comissão de Tomada de Contas. Inciso 1º. Emitir parecer, para consideração e julgamento do plenário, nos balancetes e processos de tomada de contas do Conselho Federal, fazendo referência expressa aos resultados das seguintes verificações. A Línea A. Recebimento das rendas integrantes da receita. A Línea B. Regularidade do processamento, e dos documentos comprobatórios da outorga ou recebimento de legados, doações e subvenções. A Línea C. Regularidade do processamento de aquisições, alienações e baixas dos bens patrimoniais, e A Línea D. Regularidade dos documentos comprobatórios das despesas pagas. Inciso 2º. Requisitar ao Presidente todos os elementos que julgar necessários para o completo e perfeito desempenho de suas atribuições, inclusive assessoramento técnico. Artigo 35. Deverão ser elaboradas atas dos trabalhos das reuniões da Comissão de Tomada de Contas.